Eu sou o universo me recriando, eu sou o universo fluindo para mim mesmo, por mim mesmo, de mim mesmo, criando tudo o que vejo, eu sou o fluxo divino de tudo o que existe, abundante ao meu movimento, eu sou o universo me recriando para fluir abundância. Boa tarde meu rei, minha criança, minha rainha, boa tarde a todos vocês ouvintes da Rádio Mundial 95.7, estamos aqui iniciando mais um programa no mundo das energias, patrocinado pelo Instituto Reiki Anahata, Unidade de São Caetano do Sul. E eu sou a Elisabeth Elin e está aqui hoje mais uma vez apresentando o programa para vocês. E eu tenho aqui a honra de estar recebendo novamente o mestre e amigo Johnny de Carli. Boa tarde Johnny. Boa tarde Elisabeth, muito grato mais uma vez por esse convite. Antes de iniciar mais uma vez eu quero agradecer a Deus por estar aqui com saúde. Agradecer aos colegas da Rádio Mundial por terem aberto as suas portas. Agradecer a você Elisabeth Elin, minha amiga, minha aluna de reiki, competente mestre radialista pelo convite. E agradecer a você ouvinte que mais uma vez nos escuta de sua casa, do seu carro, do seu trabalho. Boa noite a todos. Isso aí gente. Então vamos começar. Hoje nós vamos falar de uma complementação do primeiro programa. Nós vamos falar sobre as vantagens e benefícios do reiki. Então Johnny, existem várias vantagens e vários benefícios que o reiki nos proporciona. Quais são eles? Bom, no programa da semana passada nós explicamos às pessoas que tiveram a oportunidade de nos escutar que o reiki é um caminho. Que é um caminho que nos conduz à felicidade. Sim. Para os japoneses eles denominam de reiki do. Do é um termo japonês, quer dizer caminho. É um caminho que nós utilizamos a energia do universo. Uma energia que nos equilibra energeticamente. Agora existem muitas vantagens e muitos benefícios para que uma pessoa tome a decisão de se submeter a um tratamento com a energia reiki ou que mesmo ela venha a buscar um seminário com um mestre de reiki. A principal vantagem seria a simplicidade desse método. Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu gosto muito da acupuntura e vejo na acupuntura uma técnica extremamente eficaz, eficiente. Mas uma pessoa para se tornar um bom acupunturista, ela precisa investir pelo menos três anos de sua vida no estudo e na pesquisa da acupuntura. E o reiki nós investimos um dia, um único dia. Uma pessoa pode se tornar um canal de energia, se tornando um nível um de reiki, e já passa a tratar a si mesmo e as pessoas com sucesso. Essa para mim é a principal vantagem, é a simplicidade, é uma coisa de Deus. O reiki é toque, o reiki é amor. A segunda vantagem seria a praticidade desse método. Um outro exemplo que eu poderia dar seria uma terapia com as flores, que é uma coisa que também me encanta profundamente. E o que é essa terapia com as flores? É a terapia com os florais de barro, as flores brasileiras e as flores australianas, californianas, tudo começou com as flores inglesas, com o doutor Eduard Barro. Só que para manipularmos esses florais, precisamos ter toda uma prática, técnicas em geral nos laboratórios homeopáticos, nas farmácias homeopáticas, e precisaríamos ter as essências matrizes, que em geral são importadas, os vidrinhos, as bases. No caso da acupuntura que já foi citado, precisaríamos ter as agulhas. E no reiki nós só precisamos das nossas mãos, não há como esquecermos as mãos em casa. Com certeza. E a energia está disponível para nós 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então não existe aquela condição, ah, hoje é feriado, a energia não está disponível, as nossas mãos não estão conosco. Então essa praticidade, essa simplicidade do método é uma coisa que torna o reiki um método ímpar. A segunda grande vantagem do reiki que eu vejo é que é uma técnica que trabalhamos com uma energia multidimensional. Albert Einstein falava da existência dessa quarta dimensão, onde há o contínuo tempo e espaço. Não há passado, não há presente, não há futuro e não há distância. Certo. Então a energia reiki, ela permite que você trate um trauma da sua infância. Um acidente de automóvel, um acidente com um animal, um estupro, um assalto. Então na verdade a energia reiki, ela rompe o tempo e o espaço. Exatamente. Ela permite que você possa tratar uma outra pessoa à distância. A distância pode ser daqui para o outro lado da rua, como daqui para um outro continente. Se o seu filho está na Europa, está na Ásia e ele se encontra com algum problema de saúde, você pode ajudá-lo à distância. Porque na verdade nessa outra dimensão onde a energia reiki atua, não há tempo, não há passado, nem presente, nem futuro e não há distância. Uma outra grande vantagem e benefício que eu vejo numa pessoa estudar o reiki, é que o reiki é uma terapia holística. O que é uma terapia holística? Holístico é um vocábulo que vem do vocábulo grego, holos, quer dizer total. A energia, ela não atua somente em problemas, em disfunções físicas, como por exemplo, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, uma prisão de ventre. O reiki nós podemos trabalhar também problemas emocionais, como síndrome do pânico, depressão, medos, problemas mentais, como esquizofrenias, psicoses, neuroses, toque e problemas espirituais. Exemplo, pessoas que querem deixar de beber, deixar de fumar e alguma força oculta não permite que essa pessoa se afaste desse comportamento destrutivo, o cigarro, a bebida. Então o reiki atua em problemas físicos, emocionais, mentais e espirituais. Isso é uma terapia holística. Uma outra grande vantagem que eu vejo no reiki é que o reiki é um método que não tem polaridade. Por exemplo, nós falamos na semana passada que as pessoas se desequilibram energeticamente. Algumas pessoas ficam mais yang do que yang, outras ficam mais yang do que yang. A pessoa muito yang, ela fica agressiva, impaciente, intolerante e hiperativa. A pessoa muito yang fica apática, melancólica, depressiva, com falta de perseverança e determinação. Se nós utilizamos técnicas polarizadas, como por exemplo, a terapia floral, a cromoterapia, a terapia com as cores, nós podemos interferir negativamente em uma pessoa e podemos vir a causar dano, caso hajam um diagnóstico equivocado por parte do terapeuta. E a partir do momento que estamos utilizando uma terapia, onde a energia não é nem positiva nem negativa, não há como causar dano. Não há como causar um prejuízo. O reiki não tem como fazer mal nem a um feto, aos olhos, a uma criança, a um bebê recém-nascido, a uma mulher que esteja gerando uma criança. Então essa é uma grande vantagem, é a segurança de não podermos causar dano às pessoas. Uma outra grande vantagem que vejo no reiki, é que o reiki faz com que a nossa energia modifique de frequência. Isso acarreta as pessoas que se submetem às iniciações de reiki e as pessoas que passam a receber energia reiki periodicamente, uma mudança de consciência. É como se nós nos aproximássemos de Deus. A pessoa que está conectada diretamente com essa energia do universo, ela tem uma outra consciência, ela tem pensamentos mais sublimes, um equilíbrio emocional maior. É como se nós subíssemos numa montanha, nós enxergamos mais longe. Porque a princípio, espiritualmente falando, nós somos seres semelhantes. A diferença entre as pessoas está no nível de consciência dessas pessoas. E o reiki modifica a consciência das pessoas para melhor. Modifica não só a consciência, mas o comportamento também. Fazendo com que a pessoa se torne uma pessoa mais humilde, mais tolerante e principalmente mais amorosa. Então isso, Albert Einstein dizia isso, que a religião do futuro seria cósmica. É verdade. E ele tem essa citação, vocês podem procurar, que vocês vão encontrar, que a religião do futuro será cósmica sem os dogmas da teologia. Entendeu? Então isso nos reporta a Einstein, nós estamos literalmente nos conectando num caminho que nos leva a Deus sem estarmos ligados a uma religião. Certo. Outra grande vantagem que eu vejo no reiki, conforme eu falei logo no início, eu gosto muito da acupuntura, eu gosto da massoterapia, do chiato, das terapias corporais. Mas todas essas práticas, quando nós tocamos um corpo doente, uma pessoa desequilibrada energeticamente, é como se nós pegássemos uma pilha de uma lanterna, de um rádio, nova, e colocássemos dentro desse rádio junto com uma pilha gasta. Entendi. Não há como evitar que essa pilha gasta, ela absorva a energia da pilha nova. Isso acontece com as pessoas. As pessoas que são equilibradas energeticamente e que têm uma boa quantidade de energia, se elas começam a conviver e a tratar pessoas que estão muito depalperadas, essas pessoas poderão literalmente vampirizar e sugar a força vital, a energia vital do terapeuta. E quando nós tocamos uma pessoa visando canalizar a energia reiki, a energia que nós estamos transmitindo para essa pessoa é como se fosse a água que passa por uma mangueira de um jardim. Ela não vem da mangueira, ela vem da torneira. Certo. Então, nós não estamos aurindo essa mangueira. O terapeuta de reiki, ele é um canal de energia, a energia não sai de dentro dele. É uma energia que está sendo captada por ele como se ele fosse uma torneira, como se ele fosse uma pirâmide, como se ele fosse um aparelho de televisão, um aparelho de rádio. Nós estamos escutando uma rádio, nós não estamos gastando rádio. Aquela programação, ela vem de fora e a energia vem de fora. Então, uma das grandes vantagens de nos submetermos a uma iniciação de reiki é que quando nós estamos tratando alguém com essa energia, nós não nos cansamos. E o terapeuta, literalmente, ele consegue reter aproximadamente, fala-se em 30%, um bom percentual da energia. E o terapeuta, o canal de energia, a pessoa que canaliza essa energia do universo, quanto mais ela trabalha com essa energia, mais saúde ela tem, mais vitalidade tem, mais equilíbrio ela tem. Ela não se cansa, literalmente. Isso é verdade. Comprovadamente. Pois é. Que a gente trabalha com isso, a gente sabe disso. Exatamente disso. E eu sei que você teve um grande aproveitamento em todos os cursos que você fez comigo. Sempre uma das primeiras a chegar em sala de aula, fazendo anotações, prestando sempre muita atenção, nos acompanhando. Inclusive, é uma viagem que fizemos ao Japão. Verdade. Onde você, com o seu pé quebrado, subiu o Monte Kurama, onde o reiki foi descoberto. Então, para mim é uma honra tê-la como discípula, como amiga. Para mim também. E como amiga. Bom, uma outra vantagem do reiki seria que o reiki, ele beneficia todo ser vivo. Nós podemos aplicar a energia em vegetais. A gente pode aplicar essa mesma energia em animais. Se você tem um animal de estimação, um cachorrinho, um gato, um outro animal qualquer, e ele está doente, a gente deixa de depender tanto de um técnico de vegetais, um engenheiro agrônomo, ou um veterinário. Então, nós podemos aplicar essa energia em qualquer coisa que tenha vida. Certo. Uma outra grande vantagem que eu vejo no reiki, é que nós não precisamos retirar a roupa das pessoas para aplicar a energia nas pessoas. Como, por exemplo, na acupuntura, nós não temos como introduzir as agulhas por cima da roupa. Técnicas como a medicina ayurvédica, que é uma medicina fantástica, a utilização dos óleos essenciais da aromaterapia, a massagem, com os óleos. Nós não temos como passar esses óleos sobre a roupa. Obrigatoriamente, o óleo tem que entrar em contato com a pele. Só que isso é uma coisa complicada, porque muitos terapeutas, a maior parte dos reikianos, não tem formação médica. E pelas leis brasileiras, nós não podemos despir as pessoas. E a energia passa até por um molde de gesso. Se a pessoa teve um acidente, ela está engessada, o terapeuta pode tocar sobre o molde de gesso, que a energia, ela atravessa esse molde, como se fosse um raio-x de uma viagem, de um aeroporto, onde nós vamos via... Ela penetra, né? É, o raio-x penetra e a energia penetra também. Outra grande vantagem é que o reiki é amor. E o amor não choca com nada. Então, o reiki, ele se torna, dessa forma, uma terapia complementar. Nós podemos utilizar o reiki isoladamente. Existem pessoas que se tratam isoladamente com a energia reiki. Como podemos utilizar a energia, a técnica e a energia em complemento à medicina, em complemento a um tratamento psicológico, em complemento até a tratamentos religiosos, tratamentos convencionais ou não. Então, o reiki também é uma terapia complementar. E a última vantagem que eu vejo no reiki é que o reiki não tem uma conotação religiosa. Não é um credo, não é uma seita, é uma técnica, é um método como acupuntura, homeopatia. A exemplo do que muitas pessoas dizem por aí, o reiki não é uma seita, não é uma religião. Nós trabalhamos com a energia primordial cósmica, que é uma energia comprovada cientificamente hoje pelos físicos. Então, basicamente seria isso, Elisabete. É, a gente tem, inclusive, um programa que a NASA desenvolveu, né? Sim. E onde a gente comprova que o reiki, ele penetra, a gente é um canal de energia, que ele, essa energia penetra no nosso corpo, né? E a gente consegue equilibrar as nossas energias e o nosso organismo, não é? Exatamente. Reduzindo o nível de estresse. Isso. A gente pode, inclusive, a gente faz com as pessoas, a gente faz essas demonstrações, né? Sim, o programa chama-se Freeze Framer, nós temos, inclusive, um vídeo gravado que está no YouTube, que mostra a influência do reiki na redução do nível de estresse, através desse programa desenvolvido pela NASA, que trabalha diretamente com a coerência do coração, a coerência cardíaca. Isso mesmo. Então, gente, o reiki realmente é uma coisa muito importante, é uma coisa que é uma energia que muda a nossa vida, que muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, e melhora muito. Então, gente, pense, faça um curso de reiki, experimente, experimente a energia, experimente mudar de vida, para ter uma vida melhor. E então, gente, aproveitando esse gancho, vá conhecer o nosso instituto, o Instituto Reiki Anahata, que ele fica localizado em São Caetano do Sul, a Rua Oswaldo Cruz, 1430, no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul. E o nosso telefone é 11-4318-3250, repetindo, 11-4318-3250. E hoje, nós teremos o ritual de amor com a deusa Afrodite. Então, reserve a sua vaga, ainda dá tempo, porque ele vai ser às 19 horas, né? Hoje ainda estamos aqui antes das 18 horas, então dá tempo para você reservar a sua vaga ainda, tá? No dia 16, teremos um workshop de beleza, rejuvenescimento e mudança de forma. No dia 22 de junho, teremos o reiki nível 1, no dia 23 de junho, teremos o reiki nível 2, e eles serão comigo, tá? Elizabeth Elin. Também no nosso instituto, temos atendimentos de reiki, de regressão, de tarô, mapa astral, numerologia, temos ofurô com banhos de esferas de Afrodite, e temos vários outros atendimentos, tá? Consulte a nossa página, que é uma página que é atualizada periodicamente, e está no Facebook também. E assista esse programa no YouTube, você poderá ver como é que a gente grava aqui no estúdio da Rádio Mundial, e também poderá acompanhar e rever o que nós falamos aqui, e ouvir novamente tudo que o Mestre Johnny compartilhou conosco, nesse dia. E para encerrar o nosso programa hoje, então, nós falaremos, nós faremos uma meditação que será conduzida pelo Mestre Johnny de Carli. Ok? Muito obrigado. Então, se você não se encontra dirigindo nesse momento, e queira nos acompanhar nessa rápida meditação, eu vou pedir a você que procure desativar nesse momento o seu telefone celular, para que não seja interrompido. Se puder, reduzir a intensidade da luminosidade, busque agora sentar-se num lugar tranquilo, onde você possa relaxar um pouco. Se puder, e quiser deitar, se preferir, pode ser também, mas procure manter a atenção na minha voz, vamos fechar os nossos olhos, levar a nossa atenção à nossa respiração, como estamos respirando naturalmente, e vamos agora procurar fazer uma rápida regressão de memória, vamos voltar com os nossos pensamentos, vamos voltar com as nossas recordações, com as nossas lembranças, e vamos buscar no nosso passado, desta existência, algum momento mágico, algum momento extremamente significativo e feliz, algum momento em que nós estávamos tão contentes, tão alegres, que nós gerávamos uma energia, uma alegria, que contaminava positivamente as pessoas que estavam próximas, tamanha era a nossa alegria naquele episódio. Pode ser a alegria que sentimos no nascimento de uma criança, alegria que sentimos no dia do matrimônio, quando ganhamos um presente que queríamos muito, quando compramos alguma coisa que queríamos muito, ou quando recebemos uma notícia muito boa, que nós esperávamos com muita ansiedade. Volte no tempo e busque essa situação no seu passado. Procure se conectar com a energia que você estava gerando naquele momento e vamos inspirar profundamente pelas narinas. Encha o seu peito profundamente, retenha por três segundos e solte pela boca. vamos manter essa concentração e essa conexão com aquele momento feliz, alegre, com a energia que nós gerávamos naquele episódio, se conectando com a energia que nós gerávamos. Isso é possível através da força do pensamento. Inspire, preencha o peito e solte pela boca. E obrigada a todos. Agradeço, gratidão pela audiência, gratidão, Johnny, por estar aqui novamente comigo. Gratidão mesmo do fundo do coração, Johnny. E obrigada a todos vocês, ouvintes da Rádio Mundial. Tenha uma excelente semana. Que a luz, o amor e o poder maior da nossa presença, eu sou, através do nosso bem-amado Mestre Saint-Germain, que ele os acompanha ao longo desta semana. E até a próxima quarta-feira, às 17h30. Namastê.